Eu quero uma casa de Jesus, eu só quero Jesus do meu filho, do meu domicílio, do meu irmão, Jesus! Se você crer, eu só te assumo ao meu céu, glória a ele, ação, esta morte, ele não te ensina. Eu quero uma casa de Deus, eu só te assumo ao meu céu, glória a ele, ação, esta morte, ele não te ensina. Obrigado.